e boa noite mais uma live hoje segunda live que eu dou hoje para compensar o dia de ontem mas é com muita alegria que eu tô aqui hoje eu venho agregar valor na para as doceiras para quero colocar todas as pessoas que fazem docinhos docinhos para casamento docinhos finos pão de mel alfajor trufas tudo que você quer dar um toque pessoal dá um up né para a sua cliente a gente pode colocar florzinhas folhinhas e eu vim a pedido até da maria parecida quero mandar um beijo para ela ela me pediu muito como pintar fácil rápido numa produção de doce então esse é essa a live é para quem quer produzir muitas flores de uma maneira rápida flores pequenininhas para docinhos mas não aquela coisa de molde que põe tira pronto não um toque de delicadeza com uma um toque a mais tá bom vamos fazer diferença na vida das pessoas que nos procuram tá eu vou apresentar aqui o nosso material primeiro eu quero mostrar o que nós vamos fazer é o que eu tenho umas trufinhas pequenininhas tá nós vamos fazer orquídea falanopsis mini para docinhos tá bom então o que que eu usei nessa nessa forminha apenas o cortador da pétala já saem as duas pétalas juntos as sépalas três sépalas e vou usar os extensos da janaina que veio agregar que veio facilitar a nossa vida na hora de pintar então eu vou trabalhar com essa parte aqui dos extensos e o vocês estão perguntando e o labelo né o labelinho a garganta o labelo nós vamos fazer uma bolinha minúscula e a garganta nós vamos cortar com agulha porque é tão pequenininha que não dá para fazer com um cortador então eu vou usar hoje ensinar uma outra técnica para vocês tá bom então bora aprender gente peço desculpas que eu tô ainda gripada então vamos lá vamos pegar um pouquinho de pasta claro que vocês vão tá com pasta de açúcar né porque o pasta diz e peixe ou argila branca a pasta que ou bem peixe a pasta que você se identificar tá cada um tem a sua preferência cada professor tem seu método mas todas tem seu valor todas acabam de alguma maneira facilitando a vida da gente uma pasta é melhor para isso outra para aquilo para docinho procurem a pasta que vocês mais gostem agora quero dizer que pasta de docinho viu maria parecida para você ela não tem gosto que vai dar gosto ela é quase como uma uma hóstia ela e ela é sem sabor quase sem sabor é muito suave o que vai dar sabor ela tem que ser assim sem sabor para agregar com com doce com camafeu com doce banhado no caramelo com doce de de ovos com doce de pistache enfim o doce que você quiser se você dá muito sabor na pasta fica enjoativo tá então a pasta realmente escolha uma pasta da sua preferência tem muitas pastas no mercado né que a gente pode estar usando também para docinho e é eu vou fazer hoje duas rapidinho aqui mas vocês vão abrir um monte e vão tirar em série tá bom pois vão colocar a espuma tirar o sysquinho aqui tá então podemos começar já entrou gente tá ok então vamos lá então vamos reforçar conhecimento qualquer pasta eu vou abaixar bem tá faço uma bolinha um lado esquerdo meu lado esquerdo eu passo gordura vegetal o lado direito eu vou usar amido de milho tá para não grudar que cada estado tem uma umidade também né então é bom todos os instrumentos eu tô usando um rolinho todo material você vai encontrar em nossa loja virtual www.elo7.com.br barra jardim de sucre tá todo material se coloca lá a live a aula o que que você quer você vai achar e se inscreva no meu canal youtube jardim de sucre vai maria auxiliadora tá e tenho mais uma outra coisa no dia mês que vem eu vou estar dando um curso presencial de três dias tá em junho em julho três dias tá então quem se interessar me chama no meu whatsapp que eu também coloco no grupo onde eu dou assistência assessoria tiro dúvidas o meu grupo no whatsapp é 11 9 9 9 5 2 4 2 8 5 tá e já quero avisar vocês que já chegou o kit da luliquem de nossa loja para vocês pintar e fazerem coisas bem lindas tá bom umas cores maravilhosas eu recomendo então vamos lá abriu tá abriu bem fininho tá bem fininho passa para cá eu tenho eu gosto de pegar o rolinho que refina ele ó esse celpinho ele é mais fininho ainda tá então é próprio também ó eu venho aqui aí eu tiro ó bem fininho tá dando pra ver até do outro lado aí eu venho aqui é a sépala é a pétala duas pétalas e três sépalas tá então eu venho aqui ó faz de conta que isso é bem grande tá então eu corto corte limpo tá corte limpo ó vou fazer três corte limpo agora a sépala vamos ver se dá três corte limpo não vai dar três vai vai essa vai ficar um pouquinho menor não tem problema só pra gente deixar aqui segurei tirei tá os nossos cortadores eles não deixam rebarba às vezes é o tempo tá mais umidozinho ó um tá como ele é muito pequenininho cuidado para não tirar do lugar tal vem com uma agulha ó eu tô trabalhando com uma coisa bem pequenininha né então aqui vai ser as nossas pétalas que depois nós vamos aqui as sépalas as três sépalas a dorsal e a sépala da lateral tá coloco aqui tem alguma dúvida se tiver pode perguntar ok aqui como era da beiradinha vou dar mais um cortezinho pronto deu ok então você vai fazer você vai abrir e vai tirar em série faz um pega uma placa grande um e abre um monte abre um monte um tapete grande o que vocês quiserem metade gordura metade para não grudar ok agora eu vou colocar eu vou 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 bolear eu falo que eu vou não precisa mas é uma mania minha que eu acho que dá um ar de delicado ó eu vou colocar aqui tá rapidinho é tão rápido isso vou colocar aqui tá vou colocar aqui com o boleador eu vou pode ser esse grande na verdade eu não quero mudar muito eu só quero tirar a marca do ó só quero tirar a marca do corte porque senão fica grosseiro mesmo no docinho a gente gosta das coisas bem delicadas ó o mesmo processo aqui e tenha sempre uma tesourinha do seu lado se precisar cortar alguma coisinha porque como é tão pequenininho eu não sei se daí dá pra ter ideia do quanto é pequena tá a maria parecida tá aí tem a maria parecida um beijo querida eu tô fazendo esse vídeo por ela ó agora eu vou pegar branco até vou mudar a pasta vocês podem fazer amarelinha tem orquídea verde verde clarinha amarelinha rosa roxinha eu tô fazendo com essa aqui porque é a pasta que eu tinha do da outra live mas você faz a cor que você quiser agora nós vamos fazer a aqui ó mostra aqui bem agora nós vamos fazer a garganta só que a garganta é muito pequenininha então não tem cortador para esse tamanho pra ficar com tanta delicadeza então eu vou ensinar um método para vocês tá vocês vão vir aqui coloca aqui ó ó ó vai fazer isso ó vai contornar com a agulha ó vamos ver se a gente consegue ó tá vendo tira é tão minúsculo com muito cuidado tá com bastante tranquilidade ó saiu vamos fazer de novo vamos fazer de novo que ela quebrou a perninha vou deixar um pouquinho mais grossinha ó pra não quebrar tá ó pouquinho mais grossinha vamos colocar aqui ó tá bom ó vamos colocar aqui e vamos ó um passa no amido de milho ó dois três é que é tão pequenininho mas eu eu consegui ó três tirou se você não conseguir eu vou ensinar outro método tá fiquem aí que vou ensinar dois métodos esse é o método mais rápido tá é tão pequenininho tão pequenininho eu vou ensinar esse é cortando assim agora eu vou ensinar um outro método para vocês mais fácil nós estamos aqui para aprender então vamos lá bora bora aprender tá nós vamos fazer isso nós vamos pegar ó vou pegar uma corzinha pode ser um amarelinho ó vou fazer um rosa mais forte só para a gente saber ó vou pegar um rosa só para elas verem melhor tá ó eu vou fazer isso aqui é outra dica ó já faz pinta primeiro tá é mais fácil que às vezes com a agulha você não consegue de tão pequenininho que é marcou vem aqui ó e recorta deixa um pouquinho do branco aparecer para ficar também bonito ó não precisa ser tão certinho vocês viram quantas técnicas a gente tem que ter quando não dá ó tira vou tirar aqui ó tira aqui tira aqui e dá uma puxadinha tá então essa é uma aí eu venho aqui ó vou fazer outra para vocês verem vamos fazer outra ó aí eu já fiz ó já sujei aqui ó já tem ó vamos fazer outra porque aí ó vocês podem cortar assim corta tudo primeiro outra dica corta tudo primeiro vocês tem que fazer sem florzinha corta tudo ó tira abre aqui a pontinha eu nem sei se dá para ver tá vocês vão fazer com mais calma até aí vem o pequenininho sujei a minha placa vou tirar daqui ó aí com com a o menorzinho que você tiver você vai dando as voltinhas nela um de fora para o de fora para dentro puxa aqui puxa aqui ó puxa aqui aí eu quero lembra que a gente corta dá mais um corte sim ó tá dá mais um corte eu quero fazer um trabalhinho melhor eu recorto melhor porque as vezes no bolear ela 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 muda um pouquinho mas não é fácil não é difícil não é prática tá então vem aqui ó puxa pra cá fecha orelhinha puxa pra cá fecha orelhinha agora 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 eu venho com vou por aqui no vidro para vocês verem bem ó venho aqui passo um pouquinho de amido para não grudar tá um vidro que você tem em casa coloco aqui venho agora tá vendo aqui ó dá pra ver ó vocês vão perceber olha tem duas vocês vão ajeitar ó direitinho ó tá agora eu venho com eu vou continuar trabalhando com álcool né eu vou pegar aqui o meu álcool de cereal ponho ele aqui uma gotinha só caiu até muito põe aqui busca só uma gotinha mistura ó descarrega o pincel para não borrar tá tá o álcool é volátil ele seca rápido e agora eu vou em de fora ó vou puxando vamos ver se com álcool vai ficar bom aqui ó hoje de tarde eu trabalhei com álcool eu gostei viu olha que lindo que ficou amei eu tô gostando mais de trabalhar com álcool ó agora eu venho aqui e coloco aqui tá deixa secar um pouquinho repito no outro vou fazer mais um vai pra gente tirar limpa bem ó pra ver se não vai sujar o meu o meu outro trabalho ó coloco aqui tá esse kit já vem com já vem com o frisador e o cortador pra facilitar a nossa vida só nós não conseguimos ainda desenvolver o o da olha que lindo gente imagina vocês fazendo 100 200 500 docinhos de orquídea amarelinho verdinho né agora vamos fazer a orquídea a a sépala da orquídea né então coloco aqui ó tá e vem aqui de fora pra dentro de fora pra dentro de fora pra dentro olha que gracinha vamos fazer mais um gente ó aqui vocês isso veio pra facilitar ganhar praticidade na pras doceiras tá quem faz doce ou até quem faz bolo às vezes mini bolo bolo individual opa por isso que é bom sempre por um pouquinho de amido de milho tá pra não grudar olha que lindo gente olha que mimo agora nós vamos montar tudo isso olha viu que facinho agora eu venho aqui ó só secar só um pouquinho tá eu vou aqui eu só quero secar um pouquinho ó tá dá uma já vai dando porque como não foi frisado né tá bom agora como é que eu vou montar eu vou montar aqui em cima gente outro pulo do gato quando vocês tiverem vocês fazem as flores põe numa caixa chegou o casamento vai lá só colar nas trofinhas com chocolate branco eu uso muito chocolate branco mas aí você põe do jeito que você quiser eu preciso do meu pincelzinho pra cola vamos lá é muito gostoso fazer esses docinhos ó então vem aqui ó sépala ó sépala vou colocar aqui já coloca aí pra secar porque ela já vai pegar o pétala pétala deixa eu só fazer aqui ó sépala ajeita bonitinho pétala garganta esse rabicózinho aqui é pra fora tá garganta agora agora ela não tem o labeluzinho eu pego um branquinho bem miudinho cabeça menor de que uma cabecinha de alfinete Raquelzinha um beijo estamos fazendo florzinha pra docinho aperto aqui e agora com você pode usar agora eu tô usando aqui ó um iceberg um um brilhozinho rosa se você quiser amarelinho tá é tipo de uma purpurinha comestível claro né gente nós estamos falando em coisas comestíveis aí com um pincelzinho bem limpinho bem delicado eu vou colocar aqui no meio um dourado um amarelinho ó tá aqui eu posso colocar um brilhozinho claro não sei se dá pra ver ó tá vendo olha que mimo olha que primor não vai grudar ó aí você pode tá vendo ó conforme você vai pondo pra secar e o rosinha pode pôr um rosinha um rosinha um brilhozinho aqui olha gente vou montar outra pra vocês temos tempo então mais um mais uma já ó tirando dúvida bolei coloco aqui tá ou numa caixinha de ovo o que você quiser tá eu peguei isso aqui é um restinho que eu tinha aí velho eu cortei mas pode fazer na normal né então aqui primeiro eu vou colocar a minha sépala né ó primeira sépala colo ela venho com as pétalas tá certo ó dá uma apertadinha com o próprio cabo do pincel vem o mais chatinho de fazer gente é o labelinho tá porque é tão minúsculo mas é isso que dá delicadeza no seu trabalho coloquei uma bolinha olha como já vai rápido é porque eu tô explicando mas eu fiz aquilo ali bem rapidinho ó colocou aperta dá uma apertadinha assim pra mostrar que tem um labeluzinho e agora vem ó amarelo umas eu posso fazer mais clarinhas ó metalizar ela outras imagina essa orquídea pintar ela toda em dourado em ouro não não precisa nem pintar se não quiser fazer em ouro em prata em umas bodas de prata cobre em lilás em amarelinho e aí eu venho e vou aplicando no meu docinho olha olha só de pôr ó ela já já consigo pegar tá vendo aí depois se você quiser com um pouquinho de pó e dar uma pintadinha atrás pra dar um se o doce for muito caro um casamento muito fino ainda pode pintar atrás olha gente olha que mimo olha que mimo tá os frisadores são da Janaína os nossos cortadores do Jardim de Sucre todo o material que eu estou fazendo em aula vocês vão encontrar em nossa loja virtual www.elo7.com.br barra Jardim de Sucre venha fazer parte do nosso grupo no whatsapp e vem junto com esse kit vem ó vem o frisador da pétala da sépala né e outra ah eu quero fazer um bolo um bolo de 300 gramas 200 gramas um bolinho pequenininho que está usando agora aquele bolo alto tem aqui pra fazer a folha abre a pasta verde pinta ela de verde aqui dá pra recortar com a tesoura ó aqui dá pra recortar com a tesoura não com agulha se você não tiver agulha usa uma agulha de bordado uma agulha passa ela na gordurinha e recorta ó essa daqui não tem problema porque ela é grande e lisa e você pode fazer uma cascata de mini orquídeas no bolinho e pôr as folhinhas saindo olha que mimo então vem duas folhinhas vem duas sépalasinha duas gargantinha duas folhas as sépalas e as pétalas essa é minha dica de hoje orquídea falanops para docinho tem alguma dúvida? tem uma como faço para entrar no grupo? anota aí 11 9 9 9 5 2 4 2 8 5 me chama no meu whatsapp que eu vou te enviar um link você vai apertar o dedinho e já vai fazer parte do nosso grupo aí assistir o live tem dúvida comprou material não sabe como usar ou está com dificuldade de achar a cor eu vou dar toda assessoria que eu puder para vocês com maior carinho com maior amor nós temos que florescer onde Deus nos coloca onde Deus nos leva e assim é uma troca a vida é uma troca eu aprendo com vocês vocês aprendem comigo e a gente vai crescendo e florescendo junto que Deus abençoe infinitamente cada uma de vocês vai ficar no youtube então se você está fazendo puxa me dê uma dúvida como é que eu faço isso quando você estiver fazendo antes de fazer assiste no youtube 15 20 minutinhos assiste que lá eu explico tudo direitinho tá bom gente tem mais alguma dúvida então olha compartilhem eu preciso também de vocês compartilhem deixa o seu joinha manda coraçãozinho porque aí eu sei se vocês estão gostando tá bom um beijo no coração de cada um que Deus leve todo o amor toda a paz toda a proteção que você precisa é a Cátia Gomes é é é linda de viver amei muito ai obrigada a Cátia é muito querida Cátia ó pra você Cátia ó um coraçãozinho não sei se dá pra ver bem grande todo sujo e eu estou resfriadinha mas eu emano pra vocês muita paz muita alegria muito amor muitas bênçãos do céu que Deus abra o reservatório dos céus e despeje todas as bênçãos que nós estamos precisando alguns de saúde Deus sabe a dificuldade de cada um a nossa luta de cada um mas o Senhor mesmo diz toma a sua cruz e me siga as vezes a gente quer empurrar deixar a nossa cruz de lado mas nós temos que abraçar e caminhar seguindo o Senhor beijo no coração de vocês e até mais gente e até mais gente e até mais gente